Esses dias eu estava aqui fazendo as contas de quantas bolsas eu produzi em 2023 e pro meu espanto foram 50 bolsas. Esse ano de 2023 eu produzi 50 bolsas e dessas 50 bolsas, 46 estão aqui no canal. Não dava pra eu trazer 46 bolsas aqui pro canal, então eu separei 10 modelinhos, na verdade 11 modelinhos, pra gente conversar um pouquinho sobre cada um. E a primeira peça que eu vou trazer aqui é a carteira Kali. E foi essa carteira aqui a responsável por me incentivar demais pra postar vídeos aqui no canal. Eu estava um pouco assim, curiosa pra saber se ia ter realmente alguém interessado em aprender alguma coisa comigo aqui no YouTube. Então, quando eu postei essa carteirinha, eu vi que tinham pessoas realmente interessadas em aprender e aprender comigo. Eu produzi a carteira Kali com fio náutico 3mm, fio náutico mesmo, 100% polipropileno, tá? E inclusive, essa técnica de forro utilizada pra forrar a carteira Kali é uma técnica que você pode aplicar pra qualquer modelo de bolsa. Tudo bem? Essa daqui é a bolsa Charlotte. É pra quem tá realmente procurando um modelinho de luxo. Tem um outro modelinho com essa mesma pegada, assim, mais luxuosa, que é a bolsa Chloe. Porém, eu não tenho mais a bolsa Chloe aqui. Eu geralmente não vendo o modelo, né? O primeiro modelo que eu faço, eu geralmente não vendo mais. A bolsa Chloe foi uma exceção, eu acabei vendendo, então não tenho mais ela. E por isso que eu trouxe a Charlotte. E eu quero aproveitar pra falar sobre esse termo bolsa de luxo. Uma coisa muito interessante quando a gente vende produtos, e aqui no caso nós vendemos bolsas, né? Bolsas de crochê, é quando a gente consegue transitar na vida do nosso cliente em diversos momentos do seu dia, da sua vida, né? Porque, vamos parar pra pensar, a nossa cliente é uma mulher, certo? E essa mulher, ela trabalha, ela vai jantar com o marido à noite, ela vai no fim de semana pra praia com as crianças, com a família. Ela vai no casamento da amiga dela. Então, repara os lugares que a sua cliente transita. Então, é muito interessante quando a gente tem produtos, quando a gente oferece produtos que atendam vários momentos da nossa cliente. Porque assim a gente vende mais de uma vez pra mesma pessoa, certo? Ah, Ju, mas dá pra utilizar a bolsa Charlotte, por exemplo, em diversas ocasiões? Sim, dá pra utilizar. Mas, no geral, a gente separa, não separa? As bolsas que a gente vai utilizar na praia, a bolsa que a gente vai utilizar na festa, não é verdade? A gente tem isso, a gente sabe que tem aquela bolsa pra bater, aquela bolsa do dia a dia, né? Mas, a gente também tem essa de separar a bolsa que a gente vai pra uma praia, a bolsa que a gente vai pra um evento mais chique, uma coisa mais menos chique, não é verdade? Então, é interessante quando você tem itens que atendam, que transitem na vida da sua cliente, de acordo com os eventos que ela participa. Seja ir pro trabalho, ir pra uma academia, tudo bem? Quando eu escrevo dessa forma, eu estou apenas mostrando pra você uma forma de você trazer essa bolsa pra sua cliente. É o jeito que eu comecei trabalhando, quando eu comecei a vender crochê, e isso lá atrás, ainda vendendo kit higiene, eu observei que, quando você direciona, direciona o item pra determinado uso, fica mais fácil de você conversar com a cliente e vender aquela peça. Não quer dizer que essa seja uma regra, tudo bem? O próximo modelinho que eu trouxe é essa cola de praia. Essa daqui é campeã de visualizações aqui do canal, pra minha grande surpresa. Eu não imaginei que essa bolsa fosse ser recebida tão bem. Eu produzi essa peça com fio náutico 100% polipropileno também, super indicado pra praia, né? Você consegue fazer a aula completa assistindo o vídeo aqui no canal, tudo bem? Outro modelinho de praia, que veio logo depois, porque me pediram, né? Depois que eu fiz esse modelinho com fio náutico, já me pediram um modelinho com fio de malha. Eu não quis fazer igual, então eu trouxe esse modelinho aqui. Que é uma graça, né? A etiqueta tá pra cá. Também fiz pensando no ambiente praia, esse modelinho super bonito, grande. Olha só como é que ele é grande, cabe bastante coisa, né? E ele é bem chique. Também tem aula completa aqui no canal. Próximo modelinho que eu queria muito trazer aqui é a bolsa xerri. Gente, eu não sei nem explicar o que eu acho da bolsa xerri, porque eu sou completamente apaixonada pelo ponto ratam. Pra mim, esse ponto chama ponto ratam, tá? E pra mim, esse ponto é o ponto mais bonito do crochê com fio de malha. Eu já fiz uma bolsa com ele, que é a bolsa virginiana, que faz parte do meu curso. Queria fazer uma bolsa com esse ponto aqui pro canal. E foi quando eu produzi essa bolsa, a bolsa xerri. E o nome, inclusive, veio lá numa live do Instagram. Faz tempo que a gente não faz live lá, né? Tem que fazer uma livezinha lá no Instagram. Eu amei o resultado da bolsa xerri, gostei bastante. Eu fiz com fio de malha. Acredito que foi 35mm, ou 30. Tem na descrição do vídeo, tá em todas as descrições do vídeo. Você vê o material exato que eu utilizei, tamanho da peça, medida. Tudo direitinho lá, inclusive com links, tudo bem? Já trouxe aqui agora dois modelinhos juntos. Essa daqui é a bague Alexa. E essa daqui é a bague Ruby. Eu fiz essas duas bolsas com o mesmo fio. O mesmo novelo, tá? Foi o novelo do fio Nobre 4,5mm da CS Badulax. Tá tudo na descrição do vídeo, tudo bem? E essa bolsa aqui foi bem interessante, a bague Alexa, que eu fiz ela direto. Eu gravei fazendo pela primeira vez, porque eu já tinha uma ideia de como seria, né? Eu já tinha desenhado, eu já tinha escrito os pontos que eu imaginei que eu iria fazer. Claro que não foi do jeito que eu queria, né? Na hora de estar executando. A gente que é crocheteira sabe, né? A gente planeja o negócio, mas na hora que está executando. Eu achei que seria melhor de uma forma, achei que seria melhor de outra. No final das contas, eu gostei bastante do resultado da bague Alexa. Eu coloquei só um botão imantado nela, ó. Aqui. A minha etiqueta, né? E ela fica muito bem estruturada. Muito bem estruturada, ó. Esse ponto, ele é excelente pra dar estrutura, né? E o fio, ele é muito firme. Esse fio, embora poliéster, ele é muito firme. Nossa, eu gostei demais. Esse e o fio da Vanessa Mayo, né? CS Badolax e Vanessa Mayo, que não são fios que me patrocinam nem nada, tudo bem? Tô falando aqui só porque eu realmente gosto. Eu uso e indico. A bague Ruby fiz na mesma pegada, né? Fiz com o mesmo fio. Ela tá sem a alça aqui, né? A alça tá na Alexa. Essa daqui eu quis fazer com o bolso na frente. Queria fazer um modelinho com o bolso na frente. Foi quando eu fiz a bag Ruby. Ó. Ela tem um bolsinho aqui na frente. E esse fecho carteiro, esse aqui chama fecho carteiro. Ele é da Lazuli Artelier. Agora eu trouxe a bague Clara. Essa daqui é uma bolsa que tem vários modelos já pela internet, né? Eu queria fazer uma pra mim também. Produzi essa bolsa com fio de malha premium. O fio que eu utilizei foi o fio do Ateliê Fios Marias. Lá na descrição do vídeo você encontra todas as descrições dos materiais, tudo bem? Fiquei completamente apaixonada no resultado. Muitas pessoas gostaram também. Fiquei muito feliz que vocês gostaram dessa aula. O modelinho, claro, está disponível aqui no canal com a aula completa para você produzir a sua e vender bastante por aí. Esse é o modelinho que vende bem. Próximo modelinho que eu trouxe é a bag lisa. Esse foi o modelinho que eu amei confeccionar, que eu amei produzir. Eu sequer ia colocar a baba, foi uma decisão de última hora. Mas eu achei que deu um toque super especial, né? Ficou uma graça. Eu sou completamente apaixonada na minha bag lisa. E por último, essa daqui é a bag lisa. Foi a última bolsa que eu produzi esse ano de 2023. Eu não podia deixar de trazê-la aqui, né? Super econômica, rende bem, né? Eu utilizei um novelo apenas para produzir essa bolsa. Tem aula aqui no canal para destras e canhotas. Não são todas as aulas que eu consigo editar para destras e canhotas. Sou eu que gravo, sou eu que edito todos os vídeos. Então, nem sempre eu consigo atender a fazer o vídeo das canhotas. Mas a bag lisa, como eu sabia que ia ser a última bolsa do canal, né? Eu resolvi fazer das duas versões. Tudo bem? Quero aproveitar a oportunidade para agradecer você que está aqui assistindo esse vídeo. Pelo seu apoio, por você compartilhar, curtir, comentar nos vídeos. Esse tipo de ação, curtir, comentar e compartilhar, é muito importante para a gente que tem um canal aqui no YouTube. Então, muito obrigada a você que tira um pouquinho do seu tempo para curtir, compartilhar os vídeos. Nos grupos de crocheteira que você participa, compartilhar com as suas amigas. E comentar também nos vídeos. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz, assim, nesse formato de estar aparecendo. Eu não fiz roteiro, eu não me preparei muito. Eu simplesmente liguei a câmera para ver o que ia dar. E mostrei aqui algumas bolsas para você. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, escreve um comentário para eu saber o que você acha. Se é legal a gente ter vídeos assim, aparecendo, qual tema você gostaria que eu trouxesse aqui, para a gente poder aí, né, conversar um pouco mais e se conhecer um pouco melhor. A gente se vê no próximo vídeo do canal, que já vai ser ano que vem. Beijo, tchau! Tchau!